E a noite de abertura contou já com muita festa e alegria, viu? Variedade gastronômica, cultural e também musical, olha só. Uma viagem pelas etnias que ajudaram a colonizar Joinville em um só lugar. A festa das tradições nos leva para diferentes partes do mundo a partir da gastronomia e da cultura. Os aromas dos pratos típicos invadiram o Expo Centro Edmundo Dobrova na noite de abertura. Até domingo, saiu sem sair da cidade. Grupos das mais diversas origens se uniram para o sucesso do evento, que tem apoio da NDTV Record. As entidades são todas envolvidas, né? Então, todo mundo aí trabalhando em prol a uma grande festa. Temos várias, várias culturas, etnias. Temos desde japoneses, portugueses, suíços, alemães, italiano, tem mexicano, tem árabe. Então, realmente a gente está com uma diversidade bem grande. A festa das tradições deixou de acontecer por mais de 10 anos em Joinville. A saudade era nítida em uma noite que o público compareceu em peso. A volta da festa das tradições, ela representa esse momento novo de Joinville, de uma cidade do lazer, uma cidade de entretenimento, da cultura e do turismo. E com aquilo que a gente tem de melhor, né? Que são as nossas tradições, aquilo que faz a cidade ser mais a cidade. A mistura, a miscigenação das etnias, dos grupos, dos movimentos que constroem o nosso município todos os dias e faz com que ele seja a melhor cidade do Brasil. Cenas como essa aqui ao meu lado vão ser bem comuns durante a festa das tradições aqui de Joinville. Todas as etnias serão representadas com muita dança e música típica. Além de assistir as apresentações culturais, o público terá a missão de selecionar qual opção gastronômica a saborear. A variedade é tão grande que fica difícil escolher apenas um prato. A polenta com galinha, por exemplo, faz o maior sucesso por aqui. O tombo da polenta, então, é de parar o salão. Literalmente mesmo. Ninguém quer perder esse momento. Ao passear pelo local da festa, encontramos facilmente representantes das etnias orgulhosas das suas origens. Da Itália. Primeiramente, muita alegria. Muita amizade, muita troca. E sem falar na gastronomia, maravilhosa. É muito importante, muito importante. A gente descende de polonês desde criança, fala o polonês. Então, essa festa, assim, é muito bom. Para nós é uma grande alegria poder representar a cultura alemã. A gente sabe que é uma tradição muito presente aqui na nossa cidade. E também lá na nossa Piraberaba, uma cultura muito rica e está presente na vida de todos de lá. Não precisa ser ligado a nenhum grupo tradicional para participar da festa, não. Até porque a entrada e o estacionamento são de graça. O importante é estar animado. A Lúcia é um bom exemplo. Ela veio acompanhada da família e se encantou com o evento. É uma festa muito boa, né? Porque é uma tradição, né? Para quem acompanha, sabe? É muito bom. Quando você pode participar, é uma maravilha, né? É muito bom, muito gostoso. Vai até domingo, uma festa para a família. No Expo Center de Mundo Dobrova, do ladinho do Centro Eventos. Então, vamos lá.